Muito obrigada. Também sou grata aos nossos alunos, porque eles perseveraram, sim, se adaptaram a esse novo modelo de aula online, venceram o desânimo, estiveram firmes. Muito obrigada a vocês. Vocês foram heróis. Agradeço muito aos nossos professores. Sou muito grata aos nossos professores, porque se dedicaram tanto, tanto nesse período. Se desdobraram, receberam os nossos alunos com tanto amor. Muito obrigada a vocês. E sem mais, desejo a todos um feliz Natal. Que em 2021 estejamos todos juntos aqui novamente, celebrando mais música com os nossos alunos, com os nossos filhos. Que tenhamos um ano abençoado. Um forte abraço a todos vocês e que tenham um Droom Festival cheio de alegrias. Muito sucesso a todos. Abraço. Tchau. 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 O que é isso? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Maybe you're anywhere, maybe that's good No matter what you say, maybe that's good We'll be your family Why you gotta be so Why you gotta be so Why you gotta be so Vamos dançar esse reggae salvador Balança aí Um brilho de amor chegou na ilha inteira E a lua que traz amor é a lua cheira Um grito de dor que vem Do peito de quem amou alguém O reggae me traz saudades de quem me beijou Que agora tá com o distante em outra linha O amor me chamou de flor E disse que eu era a mim pra vida inteira Cante comigo Como se eu fosse flor Você me enxerga Como se eu fosse flor Você me nega E nesse reggae eu vou A noite inteira Porque morrer de amor É brincadeira Como se eu fosse flor Você me enxerga Você me enxerga Como se eu fosse flor Você me enxerga E nesse reggae eu vou A noite inteira Porque morrer de amor É brincadeira Bota a mão lá Se me enxerga Você me enxerga Comigo Um brilho de amor Chegou na noite inteira E a rua que traz o amor É lua cheira Um grito de dor que vem Do peito de quem amou alguém O N me dá saudade Diz de quem me beijou E agora tá tão distante Em outra rima O amor me chamou de flor E disse que eu era alguém Pra vida inteira Vem comigo Como se eu fosse flor Você me enxerga Como se eu fosse flor Você me enxerga E nesse reggae eu vou A noite inteira Porque morrer de amor É brincadeira Como se eu fosse flor Você me enxerga Como se eu fosse flor Você me enxerga Você me enxerga E nesse reggae eu vou A noite inteira Porque morrer de amor É brincadeira E nesse reggae eu vou A noite inteira Porque morrer de amor É brincadeira E nesse reggae eu vou A noite inteira Porque morrer de amor É brincadeira É brincadeira É brincadeira E se eu fosse flor Porque morrer de amor É brincadeira E se eu fosse flor É brincadeira É brincadeira Mas eu disse que morrer Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto